MÚSICA Alô amigos da SASP, estamos aqui ao vivo, 21 horas e 21 minutos, demorou um pouquinho né, a gente marcou esse debate aí pras 21 horas, mas questões técnicas, a gente tava colocando tudo no ar, agora tá tudo certo, estamos aqui em São Paulo, na sede da Vaporite, Vaporinite né, que é a nova produtora do Luciano, que tá aqui, tá dando um apoio pra gente pra essa transmissão, então, quero já dizer, infelizmente, não deu esse áudio, não tá rolando na sintonia simultaneamente, por um problema aqui com o computador nosso, mas tá rolando aqui, então você consegue ver pelo Facebook, começa a compartilhar pra todo mundo, a gente tá ao vivo, e o debate carnaval hoje da SASP, é pra falar dos sambas e redos do Grupo Especial 2018 né, essa safra, CD que foi lançado no último dia 2, e agora a gente vai debater né, com os convidados da SASP, eu vou falar primeiro com os comentaristas, depois eu vou apresentar o convidado que eu já falei aqui, vou começar lá do outro lado com o Ricardo Leite, boa noite Rica! Boa noite Clodói, boa noite amigos da sintonia SASP aí, da TV SASP agora né, ao vivo pelo Facebook, hoje vamos falar sobre os sambas e redos 2018 do Carnaval de São Paulo, acho que tem muita coisa boa pra gente falar, fica aí com a gente, vai ser um programa bem legal de assistir, e passar a bola aí pro nosso amigo Guilherme Cruz! É isso aí, dá seu boa noite aí Guilherme Cruz, talento do samba, esse cara aqui ó, vai ser o próximo grande intérprete do Carnaval de São Paulo, anota aí! Calma, calma, estamos aí aprendendo bastante, muito boa noite a todos os amigos internautas aí, que estão assistindo a nossa TV SASP pela transmissão no Facebook, Exatamente, a nossa live né, primeira vez na história da SASP, é, primeira vez que estamos aí com a nossa live, o novo projeto que vem aí né Godoy? Exatamente, vamos tocar pra frente, vamos falar, vamos falar bastante de samba, uma conversa informal aqui entre amigos né, sobre essa safra maravilhosa que o Carnaval de São Paulo tem com o Carnaval de 2018 né, então vamos junto! Júlio Castilho, com os olhos marejados, deu seu boa noite! É isso aí, salve, salve rapaziada, motivo de grande satisfação, tá fazendo parte aqui, é, com essa primeira live da SASP, e eu queria dar meu boa noite, primeiramente agradecendo, agradecendo principalmente, é, a seriedade do Carnaval de São Paulo tem sido tratado ultimamente pela Liga, é, a festa espetacular que a gente teve no dia 2, o Sambista de São Paulo teve um lançamento de CD digno, agradecer Rodrigo Pimentel pela produção, Marcelo Casanossa, todos os músicos envolvidos, a gente tá caminhando cada vez mais pra um Carnaval muito sério e muito feliz, e vamos falar de samba em redo hoje, lembrando que aqui a gente vai dar a nossa opinião, ninguém é dono da verdade, ninguém tá buscando denegrir nenhuma escola, o que a gente quer é enaltecer o gênero e colocar as escolas ainda mais em evidência. Lembrando que é um papo né, porque todo mundo aqui é compositor, é um papo pelas nossas opiniões, é claro, a gente não vai denegrir, não quer denegrir nenhum samba, nenhuma escola, o nosso papo é só falar de Carnaval mesmo, é participar desse, dessa festa né, a gente não tem programas como esse em São Paulo, no Rio tem muita coisa né, a gente vê TV Bate com Boom, o Rádio Carnavales, o Rádio Aqui Bancada, o Carnavales que faz alguns debates, aqui em São Paulo tem muito pouco, e a gente aí vai, vamos tentar dar essa moral pro canal. Um bate-papo né cara, aquela conversa que a gente sempre se encontra né, a gente sempre faz isso informalmente, então por que não fazer informalmente, na frente né, dos internautas, e com a participação deles também. Tem até uma geladinha aqui que a gente tá maravilhando, então, ó que maravilha, e aproveitando nisso, passa aí o microfone, Júlio, pro nosso convidado, Luciano Godói, meu irmão, compositor, que tá hoje nos ajudando muito aí nessa live de hoje, boa noite Lu. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, telespectadores da TV Saspi agora, né, é uma grande satisfação fazer parte desse debate, com esses catedráticos do samba. É isso, muito, coloca. É um prazer enorme pra falar com vocês, e de fato, esse CD de São Paulo, esse ano, tá arrebentando, hein gente, vocês vão falar dessa obra que foi produzida, né, pelo Marcelo, pelo Pimentel, e dá parabéns à Liga também, que lançam esse lançamento do CD foi impressionante, assim, algo que nunca ninguém viu, e tá aí, tá aí, Carnaval São Paulo, vambora gente. Em termos de organização também, né, cara, uma organização é bem britânica, né, eu vi ali... Diferente da gente que atrasou 20 minutos pra começar o programa. E diferente do que o Carnaval, o público do Carnaval é desacostumado, né, sim, desacostumado. Foram 34 escolas, numa tacada só, super organizado no horário. Organizadíssimo, organizadíssimo, pouquíssimos atrasos, acho que mínimo, né, o atraso que teve. Mas, parabéns à Liga das Escolas de Samba, que vem aí fazendo a sua gestão aí, um Carnaval brilhante, o Carnaval de São Paulo. Sem dúvida nenhuma, rumo ao maior Carnaval do Brasil, né? Exatamente, é o slogan que a Liga adotou, e que a Prefeitura também, rumo ao maior Carnaval do Brasil. Antes da gente começar, agradecer ao Cassiano, que está nos bastidores. Depois o Cassiano vai cortar para ele, ele está com uma câmera para ele lá. É isso aí. Cassiano, valeu, obrigado aí, por estar sempre com a gente. Cassiano, coordenador da TV Sasp, aí o que manda na porra toda. E a galera da Sasp, que está aí, né, os nossos amigos que não estão aqui, manda um abraço para todo mundo, principalmente o papai Rony, né? Alô, papai, a família Beija-flor te ama, né? Tem um pessoal aqui entrando na live já, Godai? Lembrando, você que está aí na live, pode mandar sua pergunta nos comentários aí, manda sua pergunta, que a gente vai tentar ler aqui no ar, ou a sua opinião sobre sambas, a gente vai começar, lembrando que a gente vai usar a ordem de desfiles. Isso. Então a gente vai começar com a primeira da sexta, até a última do sábado, a gente vai tentar ser bem sucinto, né, para um programa não estender a duas horas, duas horas e meia, e vamos começar, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o áudio da primeira escola, né, a primeira escola a desfilar na sexta-feira, a estreante do grupo especial do Carnaval de São Paulo, é Independente Tricolor, é que vai vir com o enredo Luz, Câmera e Terror, uma produção independente, solta aí um pouquinho do samba, Cassiano, para a galera ouvir. Primeira escola, a primeira escola a desfilar na sexta-feira, o grupo especial do Carnaval de São Paulo, está chegando a maior família Tricolor do Brasil, Malão, e tem que respeitar que show, que festa linda! É isso aí, você ouviu um pedacinho do samba, né, vamos colocar só o trechinho, para você saber o samba que é, e vamos falar de Tricolor Independente, que vai ser a escola que vai estrear no Carnaval, no grupo especial, né, estreia dela no grupo especial, primeiro ano, e... Júlio, quem são os compositores desse samba da Independente? Vamos lá, compositores do samba da Independente Tricolor, P. Santana, Rafael Pina, Márcio André, Rodrigo e Rodolfo Godoy. É isso aí, né, os minuetos, né, aí com o Rafael e com o Pina, que são os intérpretes da escola, vamos começar com quem aí? Guilherme Cruz, vou começar contigo. Opa, Gui, Sua opinião do samba da Independente Tricolor, a estreante do grupo especial? Um minuto. Foi um samba, um samba que eu praticamente vi ali, um pouquinho pelos meninos, a construção ali pelas mãos dos meninos, de prontidão, né, em termos, aquela primeira impressão não foi muito boa, mas depois que eu visualizei ao vivo, principalmente na festa de sábado, eu já mudei um pouco o conceito, até por conta da característica que esse samba tem, que são as melodias um pouco mais compassadas, que facilitam o canto. Então eu vi uma Independente que está com um samba na ponta da língua e que está cantando bastante. Então eu acho que o samba, na sua característica de ajudar, de não jogar contra esse canto da escola, sendo, tendo ali frases, frases, sei lá, que se compliquem o canto do componente, né, então eu acho que a Independente está com um belo samba em termos para abrir esse desfile, facilitando o canto dos seus componentes, né, que é o que vai jogar a favor da escola. Lembrando que a Independente não faz eliminatória, foi um samba encomendado, já feito por encomenda. Júlio Castilho. É isso aí, Independente Tricolor, estreando no grupo especial. Particularmente, eu acho que a Independente fez aquela escolha de segurança. Se é que a gente pode chamar assim. A escola que abre o carnaval tem aquela missão, aquela dura missão de abrir o carnaval. A gente sabe que as notas costumam ser mais difíceis para a escola que abre, então ela optou por um samba leve, um samba com uma linguagem muito fácil, até simples em alguns momentos, na minha opinião. Mas é aquele negócio. A escola está chegando no especial, sabe da dificuldade que é. Abrir um carnaval é muito complicado, precisa ser um samba valente, um samba que tem uma melodia de fácil assimilação, assim como a letra. Particularmente, eu acho que faltou um pouquinho de riqueza, mas eu acho que nem era a proposta da escola de acordo com o enredo. Vamos aguardar e ver como vai ser na avenida. Você passou pela experiência de abrir um sábado com o seu samba da Mancha Verde. Uma sexta, uma sexta-feira. É verdade, é verdade. Uma sexta, e foi uma missão duríssima, a escola infelizmente caiu, e o samba, se eu não me engano, junto com a comissão de frente, foram os únicos quesitos que tiraram a nota 40. É complicado, é difícil. Lembrando que o Carnaval de São Paulo, o primeiro dia é na sexta-feira, sexta-feira é um dia de caos na cidade, que metade da cidade quer ir para a praia, 20% da cidade vai para o Enbi, e o resto está se espalhando aí na casa de parentes. Então não dá para andar na cidade, a primeira escola sofre muito, acho que a vantagem da Independente é que ela é super próxima do Sambódromo, então acho que isso vai contribuir bastante. Ricardo, sua opinião aí, samba da Independente? Lembrando que está chegando perguntas aqui da galera, eu solto algumas. Bom, eu vou seguir um pouquinho da linha do que o Julio estava falando, eu acho esse enredo, tema, bastante parecido com a Tijuca 2011, quando falava dos mitos, dos monstros, das bruxas e tudo mais, eu acho que esse samba segue uma linha parecida também, só que eu achei um pouquinho a riqueza da letra, da poesia, ficou um pouquinho a desejar no meu modo de ver, só que eu acho que a riqueza melódica deu uma compensada. Então, como o Gui falou, é uma melodia alegre, contagiante, eu acho que o público vai cantar legal esse samba, é um samba que vai funcionar na Avenida, com os integrantes motivados, pela primeira vez pisando na INB, como escola do especial, e eu acho que pelo trabalho que a Independente está bem fazendo, vai funcionar legal. Luciano, como você vê esse desafio da Independente, é uma escola estreando no especial e abrindo o Carnaval de São Paulo, e com o samba também, que você ouviu? Posso falar assim, acho que toda escola que abre o Carnaval tem as suas dificuldades, principalmente por isso, na sexta-feira, 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 é um samba guerrido, é um samba divertido, e eu acredito que teremos surpresas. A aposta da escola é esse tema mesmo, do terror, eles estão apostando muito em usar o bom humor nesse tema, trazer coisas diferentes do Carnaval de São Paulo, eu estive falando com o pessoal da Independente, vi algumas coisas, vi um carro lá que é fantástico. Transformar o Aimbinho um grande set de filmagem, a gente está numa produtora aqui, o Professor do Aimbinho, um grande set de filmagem, tudo a ver, qualquer gente estuda, um grande set de filmagem, e passar toda essa questão do terror e tudo mais. A riqueza que eu vejo, acho que, sei lá, me causou um pouco de estranheza, estranheza não, até por conta das coisas, da melodia mais compassada, as finalizações de frases, até para ecoarem mais, tudo mais, mas muitas, todas as frases praticamente, todas as frases são com essas finalizações, não tem um corte bem seco, são abertas, então facilita o canto, facilita o canto demais, pelo que eu vi lá na apresentação do CD, a escola deu um... foge um pouquinho do previsível também, com essa finalização aberta, normalmente o ân, o chão, que a gente sabe essa pobreza que rima, e a Independente conseguiu acertar isso, então essa forma aberta de finalizar as frases, a melodia, eu acho que vai proposicionar grandes coisas aí para a Independente. Lembrando a galera aí, tem uma galera falando, o microfone está baixo, a gente está ajustando aqui, para aumentar o som do microfone de todo mundo, abaixando a trilha. Mandar um abraço, a gente cortou aí no meio, só mandar um abraço, tem muita gente já assistindo, a Helena Sanches dizendo, boa noite, sou da Império de Casa Verde, o Vitor Mateusse, boa noite, família do samba, Carolina Soares, Roseira, Augusto Gomes, Luiz Antônio da Silva, Aquiles Avila, nosso amigo, Alô Aquiles, abraço. Godoy, você que está assistindo aí, compartilha por favor. Compartilha, manda sua pergunta, se está baixo, a gente está resolvendo, fica tranquilo, que até o final do programa, até a próxima escola, a gente vai estar tudo certo, né? Até que o Rica falou, o Rica falou do ão, né? Mas de fechar, as frases não tem, essas frases mais alongadas, né? Que ecoam mais, só tem uma rima de ão aqui, né? No samba, que é bem no refrão do meio, e é onde não tem essa finalização, que a gente vê no samba inteiro, né? Quer ecoar, termina com ar, né? Quer ecoar, termina com ar, mas só que aqui a gente vê outras finalizações, com outras rimas, né? Uma fonética diferente, até o Uau, né? O Nacional, o Carnaval, tudo mais, que são coisas que você consegue abrir mais, isso, falando, independente, está nesse foco de facilitar o, creio eu, né? Que seja nesse foco de facilitar o canto do componente. É isso. Então, fizeram um samba já nesse foco aí. Só pra fechar, pra fechar independente. A única frase que realmente fica mais fácil de se prever, é, entrou na mente o terror, aí já sabe qual é o final, né? Sim. Acaba já remetendo ao final, que é a homenagem, a exaltação à escola aí. Não, e aí, ainda só, e finalizando assim, independente, eu acho que esse samba, vai ser um samba que a gente vai, vai entender muito melhor quando a gente vê o Cília, ele vai funcionar com o Cília ali, quem estiver assistindo, e prestando atenção no samba, fala, pô, tem uma coisa a ver com a outra. Então, acho que é isso. Tricolor independente, cerramos. É isso aí. O refrão, o refrão, as pessoas, eu pelo menos, quando ouvi primeiro a gravação, a gente tem um... parece não ser muito guerreiro, né? Parece ser uma coisa mais melódica e tudo mais. Só que, ao vivo, é uma outra parada, né? É uma outra... O pessoal aqui, a nossa audiência, ela é... Tem gente falando, pô, o certo seria cada um dar nota, pra gente fazer uma média no final, no final depois. Não, a gente não combinou isso, a gente fez um... Não tem nota. Quem dá nota é jurado. Quem dá nota é jurado, mas no final a gente vai falar os cinco preferidos de cada um. E aí a gente tira a média desses cinco preferidos. Não, não vale, não vale... Então, vamos passar pro segundo samba? Vambora, Godoy. Então, Unidos do Peruche, a segunda escola de Silá na sexta-feira, com o enredo Peruche, celebra Martim, 80 anos, do Dicamba da Vila, carnavalesco Mauro Quintaz. Solta um pouquinho do samba aí, Cassiano. Viva o samba! Viva a família Peruche! É isso aí, vamos lá, agora falar do samba da Unidos da Peruche, que é a única junção do ano, né, Júlio Castilho? Senta que lá vem compositores, vai lá. Peraí, deixa eu pegar um ar. Vamos lá. Unidos do Peruche 2018, Jairo Reusen, Toninho Penteado, Rony Potosca, Alô, Patrão! Alô, Papai! Emerson Brasa, Sucata, Nando do Cavaco, Morgante, André Filosofia, Claudinho, Dilei Machado, Tavares, Alcides Júnior, André Valêncio, Sérgio, VJS, Buti, Marcelo Vilaíza, Evandro Malandro, Leandro Batas, Tubino, Alberjan, Júnior Fraga, Léo Rodrigues, Rogério Ascioli, Maynard e Vitor Alves. Bingo! É isso aí. Não, a gente tá brincando, que foi uma junção de dois sambas, né? Duas parcerias grandes, a escola acabou juntando, a gente até tem uma pergunta aqui do Matheus, dizendo se a junção dos dois sambas trouxe algum problema na opinião de vocês. Vamos agora cada um falar do samba, vamos começar com o Rica agora dessa vez. Rica, o que você acha? Nudes do Peruche? Eu acho que a Peruche, nos últimos três anos, vem acertando muito em samba. Na minha opinião, a Peruche, nos últimos anos, tem tido um dos melhores sambas aí da avenida, e esse ano ela fez uma coisa que eu não sou muito a favor, que é a junção do samba. Eu sou totalmente contra. A gente tava conversando aqui, eu acompanhando a hora do anúncio do samba, deu até aquela banho de água fria, quando falou assim, o samba vencedor é uma junção que a gente vai divulgar pra vocês daqui a pouquinho. Na próxima semana. Na próxima semana. E aí acabou saindo essa bíblia de compositores do samba, né? E eu acho que eles acertaram na parte, a cabeça do samba, né? A explanação que o Carnaval Escud tinha dado em relação a isso. E eu acho que a Peruche vai ter trabalho com esse samba. Eu não acho que é um samba tão fácil de se cantar. Vai ter que trabalhar em cima da comunidade pra fazer com que a comunidade pegue o samba, porque ela vem com uma carga passada de bons sambas e ela não pode deixar cair. Então eu acho que vai ter que trabalhar o canto das pessoas, porque não é um samba fácil, é um samba mais difícil, na minha opinião. Ela tem uma riqueza melódica que eu acho que foi feito pra conciliar os dois sambas. Acho que vocês aí que acompanharam mais as eliminatórias, os dois sambas separados podem dizer melhor do que eu. E eu acho que eu gostaria de ouvir mais ao vivo esse samba antes de falar qualquer coisa, né? Porque eu acho um samba difícil. Alô, galera que tá aí. Fábio Santos, Bruno Amaral, Augusto Gomes, Rafa Carvalho, Rodrigo Chará, toda rapaziada aí, continue mandando suas perguntas. Júlio, o que você acha dessa junção da Unidos do Peruche? Bom, vamos lá, rapaziada. Unidos do Peruche estive presente na final, junto com a Sintonia Sasp. Foi uma final, na minha opinião, onde a quadra praticamente aclamou um dos dois sambas. Só que como a gente já disse, eu também não sou favorável às junções, só que eu acho que a Peruche conseguiu fazer, claro, de acordo com as suas possibilidades, uma junção que não comprometeu o samba. Que muitas vezes a gente já viu escolas que acabam juntando e comprometem a obra. E acaba ficando, tipo, a gente consegue perceber essa junção na estrutura final do samba. Exatamente, você percebe que não há um encaixe. E o caso do Peruche não foi esse. Eu acho que eles conseguiram manter de um samba as partes que eram mais fortes e mais poéticas e pegaram do outro samba, a primeira do samba, que é a cabeça, que é uma parte histórica, que não comprometeu. E eu queria destacar desse samba, cara, eu acho muito bonito o refrão do meio e gosto muito também da finalização da segunda, do Sonhos Vão Além da quarta-feira. Eles foram muito felizes na poesia. Eu acho que é um samba que talvez não esteja no nível dos últimos dois sambas da Peruche que foram muito bons, mas é um bom samba que vai representar bem o Peruche na avenida. É, eu também acho que é um, aproveitando o gancho, que é um bom samba, eu temi muito essa junção, por conta que a gente fica pensando, pô, vai ser o refrão e a primeira parte de um, o refrão do outro e o final, e a gente, pô, o que vai sair dessa loucura dessa junção? Mas eu também sou igual ao Júlio, acho que eles conseguiram pegar a parte boa do samba que era o aclamado pela escola e a parte que, assim, a troca não foi tão desfavorável e não comprometeu. E não comprometeu, o samba no final das contas é um samba bom. O que você acha aí, Gui? Não, então, é por conta, a gente já cria, né, no Luiz do Peruche essa certa expectativa por conta dos sambas anteriores, né, que a escola trouxe. Desde Carabá, né, contra o Chubil. É, desde 2015. Eu tô com 15, 16, 17. É, o Carabá, o Carabá é um sambaço, né, do Midras. Acho que foi o último samba que o Midras ganhou, né, é um sambaço. E acho que a junção desse samba, eles conseguiram juntar sem comprometer o projeto final, né? Exatamente. Sem comprometer o projeto final. Foi um samba que foi juntado aí depois da final, né? Então eles tiveram essa possibilidade de juntar. a primeira do samba traz uma parte mais histórica e ela traz essa questão na melodia também, né? Uma parte mais aguerrida, uma parte mais forte. Então acho que essa junção, ela casou muito bem até por conta dessa questão histórica e uma segunda mais leve. E quem não acompanhou a Eliminatória aqui, só pra falar, o refrão de cabeça, o refrão do meio e a segunda parte do samba é de um samba, que era o samba 8, e a primeira parte do samba entre o refrão de cabeça principal e o refrão do meio é do samba 10, que foi a junção. E a primeira parte da segunda também, né? Isso, o comecinho da segunda. Quatro linhas. As primeiras quatro linhas. Então é uma junção que não comprometeu aí o projeto final. A Peruche vem com um bom samba, não é ótimo, iguais os outros, os que passaram, mas a Peruche vem com um bom samba sim, um samba que vai ser bem funcional pro discípio da escola. Tem um comentário muito bacana aqui do Rodrigo Schumacher, que é lá da ala musical, se eu não me engano, ele que é o diretor musical. ele falou, a junção é sempre traumatizante, mas acho que acertamos e eu acho que vocês acertaram. Eu também acho que conseguiram extrair uma boa junção, né? Conseguiram pegar as partes mais importantes, mais legais dentro do enredo, né? E até em termos de melodia de cada samba e formar um bom samba. Pega o microfone aí. Eu ia falar, além de te perguntar o que você achou do samba, também você como compositor, aqui todos somos, mas você é o nosso convidado, falar o que você acha de junção de samba, como você vê isso? É sempre traumático pro compositor, mas aí a gente tem que pensar, a gente tem que pensar no melhor da escola, né? É claro que você nunca quer que junte seu samba, é sempre desagradável, mas a gente tem que pensar no bem comum, e a gente sabe que é sempre uma questão política a escolha de samba, eu acho que é assim, eu acho que a Peruxa acertou, e falar de Martinho da Vila é impressionante, os caras estão, eu acho que vão vir bem, o chão da Peruxa vai surpreender nesse desfile, e eu gosto do samba, gosto bastante dessa junção que foi feita com o samba da Peruxa. É isso aí. Posso só finalizar? Finaliza, finaliza. tô remando contra aí na opinião desse samba. E eu vou dizer porquê, tá? Tá 4 a 1 pra nós aqui, você tá sozinho. Não acho que é o pior samba do universo, não é isso, muito pelo contrário, eu acho que é um bom samba, mas não se compara aos últimos três sambas que foram feitos. Entendi, você tá fazendo um comparativo com o samba. E eu confesso assim, particularmente, eu não consigo olhar com bons olhos o samba que quando vira o refrão do meio começa a ir assim, cruzou os mares, eu acho essa frase muito batida, por isso que é, eu confesso que é a primeira vez que eu ouvi essa junção e eu ouvi o IA5, pra mim foi assim, puta, juntaram o samba e colocaram o IA5 e cruzou os mares pra dar a liga, entendeu? Então, essa é a minha crítica em relação a isso. Acho que você tá dizendo da... o Gui não quer pegar o Gui não quer pegar meu microfone. A gente tá passando o microfone, a gente tá em cinco com três microfones e um cara, que é o Júlio, tá com o Jutvich, tem que pegar o microfone dele. Tô querendo fazer um carinho no Gui aqui, ele não quer nem saber de comigo. Sai daqui, véi. Sai daqui. Eu acho que você tá querendo dizer pela expressão, né? Porque é uma forma que o compositor, é um dos macetes, né? Do compositor aí, como o Rica disse, meio batido em termos, de dizer que, sabe, veio pra cá, é uma transição, foi pro próximo setor. Existem expressões que por mais que sejam batidas, dão a dinâmica da mudança, né? É, e sintetizam talvez uma ideia, uma ideia de transição do setor. Então, por mais que seja batida pra gente, são coisas que a gente consegue utilizar e transmitir a ideia, a ideia do que quer se passar. Antes de a gente passar pro próximo samba, alguns comentários aqui, o Aquiles falou, o café é junção e foi muito bem feita. Verdade. Tudo depende de como é feita e de por quem é feita. A Nenê de Vila Matilde fazia muitas junções, né? Com o Betinho. A gente tem em 1997, O Negro é Amor, é junção e é um baita samba. 2006, é junção, o samba da Elidia de Oxum e é um baita samba também. Outro exemplo, conhecem todo mundo aí, conhecem a samba da Grande Rio de 1993, né? Oluar, Oluar, junção de três sambas. Então, O Negro é Amor eram também três sambas. Então, tudo é realmente como o Aquiles disse, né? Tudo depende de como é feita e por quem é feita. E outra coisa, falando pro pessoal aqui, tem o Tera, né? Tera Santos, ela não tá muito ruim o som. Calma, Tera, a gente tá arrumando. A gente tá conseguindo ouvir aqui, mas a gente tá... Calma que vai acertar. Amanda Cristina mandou um alô, Saspi, Amanda da Saspi. Olha a Amanda aí. O Almir tá dizendo por bem interessante e pertinentes comentários. Parabéns pelo programa. E tem um que achei bem legal aqui, o Sérgio Siqueiro. Gostei de ver a nova geração discutindo os quesitos do carnaval. Meus parabéns. Aqui é o Flavinho Cutuca, ex-Rádio 105 FM. Parabéns pelo debate. Valeu, Flavinho. Valeu, Flavinho. Pô, que moral é essa, hein? Tudo nego velho aqui, só eu de novinho, hein? Que aonde? Ah, sai daí, vai. Todo mundo aqui começou... Vamos seguir, vamos seguir o debate. Bora, Godoy. A gente tá arrumando um som aí. Cassiano, qualquer coisa, dá uma aumentada no microfone nosso, abaixa a trilha. E falando em trilha, aumenta a trilha, que é a próxima escola, a terceira escola da sexta-feira, é a Mancha Verde, que vem com o enredo Amizade, a Mancha Agradece do fundo do nosso quintal. Vamos ouvir aí um trechinho. Mancha ou Tucuruvi, Godoy? É, Malvigo tem dessas. Ô, pelo amor de Deus. Malvigo tem dessa. Corta. Você quis derrubar o Tucuruvi com o enredo uma noite no museu. Dá um play no samba da Tucuruvi aí, é só um pedacinho, tá, gente? O pessoal fica reclamando aí, que, ah, não tô ouvindo o samba, é um pedacinho, vai. Malvigo tem dessa. Corta. Você quis derrubar o Tucuruvi com o enredo uma noite no museu. A terceira escola da sexta-feira é o Acadêmico do Tucuruvi com o enredo uma noite no museu. Dá um play no samba da Tucuruvi. E aí, é só um pedacinho, tá, gente? O pessoal fica reclamando aí, que eu tô ouvindo, chama tudo assim, vai. Você e eu Fazendo história nesse carnaval É show na galeria meu do Tucuruvi Pode aplaudir Uma noite no museu Você e eu Fazendo história Nesse carnaval É show na galeria meu do Tucuruvi Pode aplaudir Você e eu Fazendo história É isso aí Voltamos Acadêmico do Tucuruvi O enredo Uma noite no museu A terceira escola de sexta Agora tá certo Compositores, Júlio Castilho Vamos lá Compositores do samba da Tucuruvi Turco, Maradona Rafa do Cavaco Diego Nicolau Doutor Eduardo Gustavinho Oliveira Timaço, Timaço Timaço de respeito No carnaval de São Paulo Conhecidíssimo Júlio, já começa contigo Vamos lá Falar de Acadêmia do Tucuruvi É sempre um prazer Pra mim Uma escola Que eu tive a honra De ganhar dois sambas Já Tem muitos amigos lá E não adianta Fazer samba Na Acadêmia do Tucuruvi É fazer samba leve Samba alegre Samba funcional Samba dinâmico São as características Da escola Não tem como fugir disso E as poucas vezes Que a Tucuruvi Tentou fugir disso Não foi bem sucedida E eu acho que a parceria Vencedora do Turco Do Maradona Foi muito feliz nesse sentido Porque fez o samba Exatamente que a escola Esperava O enredo é uma brincadeira Lúdica Muito interessante Onde Quando você entra no museu Naquele período Atemporal Tudo ganha vida E tudo acontece Então o distrito Da Tucuruvi Vai ser mais um daqueles Que vai ser Completamente interativo E audiovisual Muitas coisas vão acontecer Então o Turco Foi muito feliz Na minha opinião Na leveza dos refrões Principalmente no refrão do meio Essa parada do boom É simples Não é poético Mas é leve E funciona E ajuda muito A harmonia e evolução Da escola É um samba Que você vai pegar Não é um primor de letra Mas é o samba Que funciona na Tucuruvi Então eu acho que o Turco Acertou na veia Ele fez o viés Que a escola esperava E por isso foi vencedor Com muita justiça Guilherme Cruz E a gente estava Até comentando aqui Até eu lembro Na sintonia A gente transmitiu A final Lá Acho que Estava o Júlio Não sei Acho que Estava o Júlio Nós três O Godoy também estava E esse samba Ele tem uma característica Muito de Turco Tem uma característica Muito de Turco Você pega o samba Os Tempos Áureos Da Mocidade Alegre Os Tempos Áureos Não saiu dos Tempos Áureos Mas estou dizendo Os tempos Os tempos que o Turco Ganhava É aquele samba de 2009 Por exemplo Do coração 2009 Até 2010 Ali também Então é um samba Que tem coisas Características Que lembram E a forma como ele Ele inicia uma melodia E completa essa melodia Para abrir outra Até em momentos Até um pouco mais espaçadas Sabe Até destaco aqui O refrão de meio O refrão de meio Que é um refrão simples É objetivo E é um refrão Que ele trabalha Com a harmonia da escola também Até com evolução Até você podendo fazer Uma coreografia Mas é um samba Que tem essa variedade Melógica Ele tem o campo Ele não se restringe Apenas a um campo Melógico Então ele tem Essas variações De iniciar uma ideia Concretizar essa ideia Iniciar outra É então Iniciar uma outra ideia Sabe E ir passando Por esses períodos Eu adorei aqui O Augusto Gomes Como eu não entendo Muito de junção E de samba Para mim está tudo lindo É isso aí Carnaval é isso Então tem Essas partes Quando ele fala Da inquisição Aqui Ele vem para um relativozinho Aqui Então ele Passa bem essa ideia Juntamente com Com a letra A letra aliada A melodia Então acho que Foi muito feliz A Tucuruvi Na escolha E ouvindo ao vivo Também Não que nós sejamos Aqui os comentaristas Dove Pelo amor de Deus Tudo é bonito Mas é que realmente O nível Esse ano está um negócio Que é De parabenizar Parabenizar as escolas Gente Se vocês acharam Que os caras estão Muito mureteiros Pode falar Que a gente vai falar aqui De parabenizar as escolas Pelo trabalho Pelo menos Visualmente Que eu vi Na oportunidade Que tive De ver ao vivo Então parabenizar as escolas Pelo que elas estão fazendo Os sambas estão funcionando Muito bem Luciano Você O pessoal está falando O que você está falando Baixo Fala mais alto Eu acho que a gente tem que Parabenizar todas as escolas De todos os sambas Porque a gente sabe A dificuldade Que estamos passando A dificuldade Que o Brasil está passando E todo mundo sabe Que fazer um carnaval Custa muito Eu acho que é assim E ganhar um samba também Pelos compositores Lembrando Todos aqui sabem disso E Rica Você então Academia do Tucuruvi Samba do Turco Um dos sambas do Turco Que time Que time Quem sou idiota Para falar desse samba Quem é o doutor Eduardo Acho que eu sei Quem é Esse negócio De Tucuruvi Vai lá É um consultório nobre Tucuruvi Tucuruvi é uma escola Que a gente ouve Muita crítica Quando erra no samba Igual o Júlio estava falando Eu tive a oportunidade De ler a sinopse Desse enredo Eu acho bem bacana Eu acho que vai ser uma coisa lúdica Como foi dito É dividido em quatro tipos de museu O museu da história O história natural Contemporânea A história do Brasil também E esse samba Na minha opinião É muito legal A gente tem um grupo Eu Seu Emmanuel E mais o Alex Também Que é um dos diretores De harmonia Da Tucuruvi E a gente gosta De pegar no pé do Alex Que o Alex Não sabe o que faz Mas dessa vez Ele soube Que junto com o Ricardinho Lá e todo Todo mundo da Tucuruvi Eu acho que eles acertaram Nesse samba É um dos sambas Que eu mais gosto Sinceramente Eu acho que esse Esse refrão É alegre É um refrão fácil E eu acho que É a cara da Tucuruvi Esse samba É a mesma opinião O Thiago Tarlir Tá dizendo aqui A Tucuruvi Tem um dos sambas Mais gostosos De se ouvir No Carnaval 2018 Eu particularmente Gosto muito Desse samba também Eu confesso Que não gostei De algumas mudanças Que fizeram no refrão Depois que o samba ganhou A escola optou Por mudar alguma coisa Eu preferi a versão Até porque caiu Na No pode aplaudir Na mesmice Naquela Eu confesso Que não gostei Mas também Não tirou Não tirou pontos Do samba O samba Acho que um samba forte O tema pede isso Lembrando que a escola Tá vindo com uma noite No museu Se inspirou naquele filme Na série Na trilogia Da noite no museu O Carnaval Flávio Campelo Campeão do Carnaval E de uma parceria Fortíssima Lu Você que conhece Também o pessoal O turco A rapaziada É um time Que não dá pra se brincar De compostores Não tem nem o que falar O Carnaval paulistano Tem história com esse pessoal Com esse time O turco A gente tá aqui falando O turco Em 90 Ele já tinha ganhado O primeiro samba dele Na Leandro Itaquera No especial É um time maço Fantástico Não é um time É um grupo de amigos De fato Eles estão muito tempo juntos É parceria Parceria firme Ele Maradona São Paulo Rafa do Cavaco Então é legal É eu acho É um samba alegre Divertido Bora Tucuruvi Bora Vamos pra avenida Nessa noite do museu É A Tucuruvi Tá tentando virar Uma chavinha Uma chavinha Pra buscar o seu primeiro título Né Júlio Posso fazer só um comentário Que é muito interessante Até de bastidor Por favor Godoy Você falou do lance Do pode aplaudir Que a gente Como compositor Acaba não gostando tanto Porque é uma fórmula Mais batida E uma linguagem Mais simples Eu participei Essa eliminatória Meu samba não foi classificado Pra final É E quando eu mostrei Leito pro carnavalesco Ele olhou e falou Nossa muito bacana Eu vejo meu enredo aí Só tem um detalhe Não tem como você Colocar um pode aplaudir aí É Eu juro pra vocês É complicado É complicado Entendeu Então é Não adianta É a forma que a escola Gosta de trabalhar É cada escola Tem a sua Cada escola tem a sua Maneira de pensar Sua particularidade Sua característica Do que até funciona Com o seu componente Exatamente Também Eu disse uma coisa Uma coisa simplória Mas não no sentido pejorativo É uma coisa simples Porque nós estamos Acostumados a ver Mas é uma coisa Que é funcional Ela funciona Então é simples Mas cada escola Sabe o que funciona Com o seu componente Eu tenho risada Eu tenho risada aqui Duas Já estão chegando As avaliações As nossas avaliações Ixi O mala do Aquiles da Vila Vamos ver o que ele falou Sinceramente Acho a safra de 2018 Muito boa Mas a colheita fraca Ou seja Grandes sambas Nas eliminatórias E várias péssimas escolhas Vocês estão avaliando demais Me ajudem aí Vamos avaliar por cima Vocês estão aliviando Aliviando demais Quero dizer Aliviando demais É porque tipo assim As escolhas A gente está mais aqui Para falar Para debater Os sambas Que já foram escolhidos Exatamente A gente não vai entrar Na questão de eliminatória Senão a gente vai ter Três dias de programa Senão deu ruim aqui nisso Senão a gente vai ficar aqui A gente não foi escolhido Esse debate Tinha que ter sido feito No final das eliminatórias É o debate Que a gente faz Nas transmissões A gente sempre fala Na transmissão Preferir o samba tal Preferir o samba tal Mas a escola optou por esse Agora é o samba da escola E é o samba que a gente está falando Por isso Outro que mandou aqui Foi o Luiz Antônio Dizeram Vocês estão muito vagos No discurso E na crítica Vocês têm que falar Sem medo de ser feliz É bom o samba Ou se é ruim A gente está falando Não tem como chegar aqui Como diz o Rico O bom e o ruim Ele é A linha é muito tênue Eu avalio a tênue O bom para mim Pode ser ruim para você Pois é Exatamente Então a gente Calma gente Está tentando avaliar aqui Mas vamos andando opinião Você vê que a gente Vamos falando também O que vocês acham Você acha que é fácil Está aqui Quero ver você Manda aí a sua opinião Ao vivo Meter a cara aqui 21 horas e 58 minutos Quase 22 horas Vamos mudar já Vamos virar a chavinha Quarta escola Quarta escola Agora sim A Mancha Verde A Mancha Verde Que vai homenagear No grupo Fundo de Quintal Com o enredo A Amizade A Mancha Agradece Do fundo do nosso quintal Solta o som aí Cassiano Nesse terreiro de bamba Quero mais ressaltar Solta o mancha verde O show vai continuar Sua história É o meu carnaval Obrigado do fundo Do nosso quintal Nesse terreiro de bamba Quero mais essa barra Solta o mancha verde O show vai continuar Sua história É isso aí Vamos lá Voltando Mancha Verde Mancha Verde Quais são os compositores Do samba Júlio Castilho Vamos lá Mancha Verde Carnaval 2018 Compositores Sereno Marcelo Casanossa Darlan Alves R Silva R Minueto Vitor Gabriel E esse aqui do nosso lado Gui Cruz Peraí O compositor vai falar Do próprio samba Ah não Nós não seríamos Tão antiéticos A esponta Não Guilherme Cruz O que você acha Brincadeira Eu não acho Antes Uma pergunta Que cabe agora A você a falar O Matheus Cobacho Cobacho Acho que é isso Mandou aqui Qual o tamanho Do desafio da mancha Para a mancha Que costuma trazer Sambas melódicos Mas dessa vez Apostou no samba Para cima Fala Então você como Compositor do samba Fala qual foi A proposta de vocês Para vir com essa linha Diferente Então a proposta Foi realmente isso Tentar mudar um pouco Essa cara Desse samba Da mancha verde De outrora E de outros tempos E trazer Tentar trazer Um pouco mais De alegria Nesse enredo Que é sobre Fundo de Quintal Fundo de Quintal É a raiz Do samba Então tem muitos Campos Qualquer dos campos Que a gente for Se for para uma Linha mais Mais Um pouco menor Ou qualquer linha Que nós optássemos Encaixaria fundo de Quintal Então a gente optou Por trazer Um samba Mais alegre Mais para cima Com uma melodia Mais Mais animada Em termos Para 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 se encaixar Nesse enredo E foi uma linha Que veio na contramão De outros sambas Que estavam na eliminatória Exatamente Da final Rica Fale você De mancha verde Pô Que enredo Um baita enredo Falar do Fundo de Quintal Um dos maiores grupos De samba Do nosso país A única coisa Que a mancha Errou Na verdade Foi a mancha Foram os compositores Em ter chamado o Gui Pô Errou Errou Entendeu Puxação de saco Ao vivo O amor de Deus O cara é mala Chato Brincadeira O cara Tem talento Grande talento Eu acho que Esse é um samba Que a gente estava comentando Agora há pouco Que ele não é um samba Tão rico Na melodia Diferente de alguns Outros sambas Que a mancha Já apresentou Eu confesso Que eu acho Que não é um samba Que vai ficar Para a história Da mancha verde Mas eu acho Que é um samba Que vai passar Muito bem na avenida Porque é um samba Fácil É um samba Que é Muito fácil De se aprender Você ouve uma Duas vezes Você já está Cantando esse samba E eu acho Que esse é O principal objetivo Tem que ser fácil Para o público Cantar O componente Tem que aprender Logo o samba E tem que ter Uma desenvoltura Legal na avenida E eu acho Que esse samba Vai funcionar na avenida Por ser dessa forma Entendeu Tem uma riqueza Poética Que a sinopse Pediu Devido A alguns trechos De composições Do próprio Fundo de Quintal Conta a história Do fundo de Quintal As pessoas Que são do fundo Foram e são Do fundo de Quintal Eu acho Que é um bom samba Ó Aqui a gente Esse samba Começou a gerar polêmica Nos comentários Aqui hein Daqui a pouco Eu vou ler os comentários Só ler um Mestre Kito Lá da bateria Da X9 Paulistana Tá ouvindo a gente Bora no fluxo Mandou um parabéns Pro Gui aí Pelo samba E por todos nós Pela transmissão Julio O que você acha A Mancha Verde Sua homenagem Ao fundo de Quintal Vamos lá A Mancha Verde 2018 Eu acho Que o Gui Os meninos Foram muito felizes Na escolha Da linha Melódica Que eles optaram Mesmo indo na contramão Do que a Mancha Verde Costuma apresentar A Mancha Que corriqueiramente Tem sambas em menores Sambas melódicos Mas Falar de fundo de Quintal Sem falar Com alegria Com descontração Em alguns momentos Até com uma levada De partido alto mesmo Eu acho que seria um erro Da escola E que bom Que houve um samba Nessa linha Que bom que vocês apostaram Mesmo na contramão Da linha Histórica Da escola E eu acho Que essa foi A grande sacada Porém Não é porque O samba é alegre E em muitos momentos Até Tem uma levada De partido alto Que ele deixa A desejar em letra Eu acho que Dos sambas Que a gente falou Até agora É o samba Com a letra Mais bem elaborada Eles foram muito felizes Em saber utilizar As obras Do fundo de Quintal Essa analogia Porque Você falar De fundo de Quintal Se você for colocar Todas as obras Marcantes Deu ruim Vira uma coxa De retalhos Sem dúvida Então você fazer Essa analogia Acho que não só Para o enredo De fundo de Quintal Acho que Para todos Outros enredos Que a gente Até tem aqui Você conseguir Interligar Algumas questões É um pouco Complicada E foram muito felizes E foram muito felizes Gui Na minha opinião No uso Da última música Da Amizade Hominageando O Moacir Que é um dos grandes Baluartes Da história Da mancha Da torcida E também ajudava Muito na escola De samba E eles citam aqui Amizade Eternizou um laço De união Somos verdade Quero chorar O teu choro E lá do céu Ver seu sorriso Eles conseguiram Vim na letra Da música E na hora De falar do Moa Conseguiu uma sacada Muito bacana E fechar o samba Dessa forma Sim Até pra explodir Não que esteja aqui Defendendo Tá defendendo demais Mas é que você Você me perguntou E agora com os comentários Eu posso pontuar Algumas coisinhas Antes do Lu falar aí Alguns comentários O Gabriel Macedo Que é seu parceiro Lá no Rosas O samba sobre o fundo De quintal Tinha que ser muito melhor O Augusto Gomes Falando Sou o Gaviões E adoro o samba da mancha O Thiago falando O samba da mancha Tá no meu top 5 No meu top 5 Vai pegar muito na pista Eu tinha uma birra Com o refrão do meio Porque eu achava ele meio Que ele tava meio perdido Fazia a galera perder o fôlego Mas acostumei O samba muito bom Aí tem a Lu Dizendo que a mancha Acertou no samba Deixa eu ver Que tem mais opinião aqui Tem o Eli dizendo Poderia ser bem melhor Em se tratando De fundo de quintal Acho que ficou Faltando muita coisa Samba em si Não é ruim Porém falta algo Aí tem que ver Se é questão de sinopse O que sinopse pede É uma coisa Que a gente tava discutindo Agora há pouco Ser bom Ser ruim É relativo Pra algumas pessoas É muito bom Pra outras pessoas É muito ruim Exatamente Eu também Eu comentei com o Guia Agora há pouco Que eu esperava Que viesse um samba Mais forte Mas não é porque O samba Eu esperava Que fosse mais forte Que ele deixa de ser bom Por exemplo O samba da mancha É o samba que eu quero ver Ao vivo Lá na quadra Não tive essa oportunidade Ainda sem ser a final Eu fui na final Eu comentei aqui Eu quero ver o samba ao vivo No dia do desfile Porque eu acho que vai funcionar Tudo certinho Diferente Do que a A moça que comentou aí Que deixou a desejar Eu não acho que o samba Deixou a desejar Eu acho que talvez Não tiveram outras obras Que corresponderam Com a expectativa De falar do fundo de quintal Como nós sambistas imaginávamos O Gabriel aqui Ele falou do samba Mas ele reiterou O maior problema é a sinopse Não o samba Pra deixar claro Beleza, Gabriel Luciano E aí, mancha verde Fundo de quintal Sambaço também Eu gosto bastante Gente, eu não sei criticar Por eu sempre estar do outro lado Disputando o samba Eu sei o quanto é difícil Um compositor Ouvir que sua cria não é bacana Eu gosto de todos os sambas Fundo de quintal é Mureteiro Mas é verdade Mas é verdade Esse é o dovo É verdade Pô, só aqui da classe Esse vai entrar de graça Em todas as escolas esse ano Meus amigos, meus amigos Tá tudo bonito Fundo de quintal Pô, a história do samba Eu acho muito bacana No final do primeiro refrão aqui Sua história é o meu carnaval Obrigado do fundo do nosso quintal Sensacional E eu acho que isso daí Vai estourar na No Imbi Ó, o Gui de peito cheio Vindo esses Verdade, Gui Vai estourar Vai estourar É isso aí Então, fechando mancha verde Mancha verde Foi a quarta escola Da sexta-feira E a quinta escola Da sexta-feira Pô, é um desílio Muito esperado Acadêmicos Tatuapé Defendendo o título Buscando o bicampeonato Com o enredo Maranhão Os tambores vão ecoar Na terra da encantaria Carnavalesco Wagner Santos Solta o som aí Mestre Cassiano Vai, pensando que tá bom A chapa vai esquentar A lua Tatuapé É tudo nosso Acadêmicos Eu vou ser o compositor Que mais vai tocar no Tuto Que cai e volta Porque eu não ganho nunca Eu só perco E o Tenor tem anos aí Tentando ele a rapaziada E o ano passado Foram campeões Lá do Tatuapé Ganharam o carnaval Ganhou tudo Ganhou o carnaval Ganhou todos os prêmios Ganhou o carnaval no samba Na nota de ser Ganhou todos os prêmios Se eu não me engano A SRZ deu A estrela do carnaval da Sasp E o troféu nota 10 Eles ganharam Gabaritaram Gabaritaram E esse ano Tiveram a felicidade De ser bicampeões Na disputa E a escola Disputando aí O bicampeonato Júlio Castilho Vamos lá Acadêmicos Tatuapé 2018 Esse na minha opinião É um belíssimo samba Um samba Que vai brigar Novamente Pelos prêmios Que ele ganhou No carnaval 2017 Eu gosto demais Da linha do Fabiano Tenor Um abraço Meu amigo Da rapaziada do Mike Luiz Ramos Cara É aquele samba Que encontra o equilíbrio Perfeito entre Poesia Melodia E esse samba Na voz do Celsinho Que tá cantando demais Aliado ao trabalho Fortíssimo Que a rapaziada Tatuapé tá fazendo Vai dar o que falar Pra mim É um Sem sombra de dúvida Um dos grandes sambas Do carnaval 2018 Gui Agora você pode falar E posso destacar Complementando aí O que o Júlio falou Acho que A entrada desse samba A cabeça dele É muito apoteótica É muito apoteótica É aquele negócio Que você canta De braços abertos Sensacional Então Tem como ponto forte Essa Essa entrada Essa melodia Mais espaçada Que facilita também O canto do componente Tatuapé Que tem excelência De samba Enredo Acho que desde 2015 15, 16, 17 Nota máxima Notas trouxeram Foram sambas Que trouxeram A nota Então é uma escola Desde 14 De São Jorge Vem São Jorge É um ótimo samba Só que eu acho que São Jorge Não gabaritou Mas também Um belíssimo samba Samba de São Jorge Espetacular E como os melhores sambas Da história da escola Então acho que a escola Vem seguindo Nessa premissa De escolher ótimos sambas Então o samba Do tenor Do Mike Do Luizinho Meus amigos Queria mandar um beijo Pra eles estiverem Aí ouvindo A forma com que eles Abrem uma melodia E completam a ideia Dessa melodia Pra assim abrir outra E comprar A gente até entende Um pouco da divisão Da divisão dos setores E da coerência também De cada melodia Com cada parte do enredo É a estrutura É a estrutura E uma coisa que é muito legal O senhor estava até me falando De samba Que o refrão de cabeça Que é o Viva São José Essa parte seria É o quinto setor da escola Eles fizeram o samba E não tinha o quinto setor E aí veio Eles transformaram O quinto setor Que geralmente A maioria dos compositores É a finalizar o samba Com isso Eles transformaram No refrão de cabeça Um refrão fortíssimo Já aproveitando Pra falar um pouco Do tatuapé Eu confesso que Na primeira Quando eu vi samba Pela primeira vez Ali tem muita informação Tá falando de São José Tá falando de matracas E não sei o que Eles englobaram O Maranhão A cultura geral do Maranhão Mas depois Ouvindo ao vivo Esse eu tive a oportunidade De ouvir ao vivo Várias vezes É um sambasso É um dos melhores sambas Do Carnaval 2018 Vai brigar novamente Por todos os prêmios E o Celsinho Tá numa fase Extraordinária Impressionante Como ele tá cantando Bicampeão do Estrela Do Carnaval Muita gente Quando foi lançado O enredo Criou aquele negócio Tato Coruvi Que já tinha falado De Maranhão Mas a gente vê Que tá fugindo Totalmente da linha Do desfile Que foi seguido Exato O tatuapé tá escolhendo Uma linha totalmente oposta E trazendo Um samba Um enredo CEP Com um samba Muito, muito, muito bom Que a gente não tá Acostumado muito A ver Exato Tem vários clichês Muitos enredos CEPs Não que tem Tem alguns clichês aqui Que são pra Pra retratar algumas coisas Que a gente tá habituado Em ver outros sambas Mas que não Diminuem o samba Por causa disso Sim A gente não vê A catedral O esporte Tipo isso Entendeu E você internauta Que tá ouvindo em casa Samba CEP Que que é isso Samba que fala de cidade Estado Ou país Exatamente Esse é o samba CEP E tem um refrão também Isso completa Desculpa Gosto de falar né velho E tem um refrão também Que tem uma melodia Mais malandreada né cara Tem uma melodia mais Mais swingada Mais swingada Um pouco mais solta E que tá funcionando Absurdamente bem O que a Tatuapé fez Eu vi Vendo ao vivo Lá na apresentação Na fábrica do samba Foi Muito bonito Ricardo E aquela velha estratégia Das pontas de frases Com aberturas Espaçadas Que funcionam demais né Gui Bom antes de falar Do samba do tatuapé Eu quero falar Da gestão do tatuapé O tatuapé tá de parabéns Em relação a gestão Ao time de canto O time de palco Tô completo Harmonias Direção Eu estive lá no sábado E assim Tá um pouquinho à frente Todas as escolas Têm um problema Mas o do tatuapé Eu tenho certeza Que não é o canto Não é o samba Porque o que eles fizeram No ensaio Que eu presenciei É fora do comum O Celsinho começou o ensaio Deixando pra galera cantar A galera que tava já Alinhada em alas né Fazendo coreografia e tudo mais E assim O canto não caiu Por nenhum segundo É a parte que Do refrão do meio Que falou Luau Luau Deixa a gira Crioula A hora que a bateria Dá o break Nesse crioula É de arrepiar Essa parte Esse samba é muito bom Eu confesso Que no CD Eu achava que não passava Tanta emoção Como passa Ao vivo Eu acho que o Celsinho Tá de parabéns Os compositores então Já babaram tanto ovo Pros caras aqui Que eu não vou mais Pra falar nada deles Porque esse samba Foi bem escrito É uma melodia boa Pra mim É um dos top 3 sambas Aí de São Paulo Ó aproveitando aí a galera É Mandar um abraço aí né O André Rosa Assessor da Peruche Tá famoso hein André Apareceu na SPTV Um abraço Ele parabéns pelo debate É Deixa eu ver quem tá falando Tatuapé O Edinho falando Tatuapé na minha opinião É o terceiro melhor samba Da safra do Grupo Especial Refrão forte demais É o Eric aqui Falando que é um samba delicioso Vou ouvir o samba Tatuapé Juliano Prearo Dizendo melhor samba Sem dúvidas O Thiago dizendo Ó vem o Bia aí novamente O Matheus dizendo Melhor samba Deixa eu ver quem mais Aqui ó O Lucas Sampaio Tatuapé há alguns anos Tem um tal de fator Celcinho Que vem ajudando demais A escola Ao meu ver É o melhor cantor De samba enredo Diria Jamelão Da atualidade Luciano Celcinho É um dos melhores cantores Da atualidade Com esse samba e tatuapé Tá cantando muito Esse moleque Já passou dos 30 e é pai Conheci ele novinho Ele era magrinho Pesava 80 quilos Quando eu conheci ele Aos 17 anos Disputou muito samba Comigo lá no Rosas Meu parceiraço Samba do Tatuapé Vem acompanhando de perto Também assim Já fui em alguns ensaios Lá acompanhando o Celcinho É de impressionar O que o chão do Tatuapé Abraçou esse samba É lindo ver aquele povo Cantar esse samba Que na minha opinião É um dos melhores Membros dessa safra Incondicionalmente E vai dar trabalho de novo É como vocês falaram aqui Como o Gui falou Tem tudo pra ganhar Tudo que é prêmio Que vem logo após o carnaval É isso aí né Cademos o Tatuapé Acabando de falar o Tatuapé Lembrando você que tá chegando agora Estamos ao vivo aqui né 22 horas e 15 minutos Pô a gente tá conseguindo seguir Num tempo bacana Vamos assim Vamos assim que vai dar tempo Estamos aqui no debate carnaval né Falando debate carnaval da Sasp Falando aí dos sambas Do grupo especial Tem gente perguntando Vai ter mais debate Vai ter A partir de janeiro A gente vai fazer toda terça-feira Debate ao vivo Vídeo, sintonia Pra gente falar dos temas Aí pro carnaval de São Paulo Vai ser um por semana A gente começou esse Antes da virada do ano Porque é de samba Aproveitando o lançamento Que foi agora no começo do mês Vamos ver se a gente consegue Fazer um do acesso também A galera tá pedindo aqui A gente vai ver na agenda Se a gente consegue fazer O debate do acesso O pessoal tá perguntando Aqui também, Godoy Se vai ter esse vídeo Essa TV Sasp Durante os ensaios técnicos Vamos tentar É que a gente tá querendo Guarda surpresas, Godoy Aproveitando A gente tá querendo Mas aproveitando Você que tá ouvindo a gente Quer ter sua empresa Aqui no nosso programa Tipo essa cerveja Que a gente não vai falar Quem que é Mas tá aí, entendeu? Entre em contato com a gente Sasp Arroba sasp.com.br Ou no contato comercial Que é o comercial Arroba sasp.com.br Acesse o nosso site Sasp.com.br Eu brinco com o endereço virtual Mais charmoso do samba de São Paulo Indo pra maioridade Ano que vem 18 anos A Sasp Fundada em 16 de 4 de 2000 Tem as nossas redes sociais Facebook.com.br Sasp.com.br Ou Instagram também É só você procurar Arroba sasp.com.br E o Twitter também Arroba sasp.com.br Entra É muito importante A sua audiência Pra gente manter Esse trabalho de qualidade Né, Júlio? Dá muito trabalho, né? Queria aproveitar também Convidar o pessoal Que usa o Spotify Tem a playlist lá Do sasp.com.br Tem mais ou menos Uns 350 sambas Enredo E quem gosta de Pode achar lá Sasp Carnaval É uma boa Gente, o pessoal Tá exagero Eu falei Vai ter do Acesso Já perguntaram Vai ter do Acesso 2 Calma, calma Tem que fazer agora Do Acesso Começando A primeira escola Brincadeira Vamos pra outra escola A sexta escola do sábado Sexta escola, né? Sexta escola da sexta Sexta escola da sexta Ao vivo é isso, né Godoy? Sociedade Rosas de Ouro É o enredo Pelas Estradas da Vida Sonhos e Aventuras De um Herói Brasileiro Carnavalesco André Machado Cassiano Dá um play aí no samba Vem ver A poeira levanta Magari Maraíza Nos caminhos desse chão Meu irmão Muito obrigado Pé na estrada Vamos juntos por aí Pisa fundo que o destino é logo ali A roda são azul e rosa A roda são azul e rosa Emoção Canta 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 É isso aí Júlio Castilho Você conhece os compositores de samba Fala aí Júlio Opa Vamos lá Rosas de Ouro Carnaval 2018 Compositores Aquiles da Vila Guiga Oliveira Fabiano Sorriso JC Castilho Marcos Boldrini Rafa Crepaldi Rafa SP Salgado Luz Salgado Luz E Vaguinho É o que eu gosto Tem uma galera O Gabriel Macedo Seu parceiro Ele já mandou uma mensagem aqui Esse samba do julho Na minha modesta opinião É o melhor do carnaval É um fanfarrão É um fanfarrão Então você vai ficar quieto agora Você vai ouvir Gente Quiser mandar pergunta Para o compositor de samba do rosa Ele está aqui Só mandar Aproveita Rica Começa contigo Tem certeza? Já foi Você é apedrejado aqui Vou falar a verdade Eu odiava esse samba Eu achava esse samba uma porcaria A primeira vez que eu ouvi Que o Júlio compartilhou o samba O Aquiles pediu Que a gente estava sabonetando demais Agora eu vou falar a real aqui Quando o Júlio mandou o samba Compartilhou o samba com o pessoal Antes da eliminatória Um pouquinho antes da eliminatória começar Eu confesso que eu achava uma porcaria Eu não gostava do samba E todo mundo elogiava o samba E eu Puta Não é possível que eu sou o único cara Que não gosta desse samba Comecei a ouvir E mordi a língua Esse é No CD não ficou tão bom Como todo mundo diz Que ficou ao vivo E ficou mesmo E ainda mais agora na gravação Na voz do Royce É um baita samba Com uma melodia diferente Uma melodia que foge da mesmice Eu acho que o time de compostores Está de parabéns Eu acho que a melodia É uma das melhores do carnaval Com certeza Confesso que eu demorei Para começar a gostar do samba Não foi o samba Que eu ouvi uma, duas vezes E já falava Puta, esse samba é do caramba Esse samba para mim Começou entre os top décimo quarto E aí agora Top décimo quarto É demais E agora Está entre os top cinco Fácil Eu acho que é um dos melhores sambas do carnaval Quem sabe até o carnaval Vira seu favorito nessa onda Eu acho difícil Eu acho difícil Mas pode chegar lá Quem sabe Eu acho que na avenida Vai ser melhor ainda Porque é um samba rico em letra É um samba rico em melodia As finalizações As frases Elas são abertas Como a gente estava falando aqui Então ela remete A nova estrofe A nova frase E uma poesia muito forte Eu acho que esse samba Realmente Me surpreendeu Depois que eu ouvi algumas vezes Luciano Godoy Você conhecedor de Roseira Campeão lá O que você achou do samba 2018 do Rosas? Sambaço Sambaço Time fortíssimo aí E era para o tri, né? O samba do tricampeão Tricampeão Eu acho que é um samba muito bom A proposta da escola Também era bem diferente E os compositores foram super felizes A linha melódica desse samba É muito divertida Eu acho que assim Algumas Pô, tem uma expressão Que vocês usaram aqui Que eu acho demais Abre a porta Para eu entrar É sensacional isso daí Isso daí é É você estar completamente integrado Ao que é a proposta da escola E eu acredito muito nesse samba Sociedade Rosas de Ouro Está aí Encerrando o desfile na sexta-feira Não, penúltima ainda Penúltima Penúltima Vai ser um baita de um desfile Eu, antes de passar a palavra para você, Gui Eu sou um pouco da linha do rica No começo eu não gostei desse samba Eu lembro que quando entregaram o samba Se o Gui conversou no particular No ato A gente Porra Está vendo o Júlio Acho que não vai dar para o Júlio não É Eu Mas acho que não é nem por questão De gostar ou não do samba De achar que Talvez na eliminatória Teria alguma Alguma outra coisa Que pudesse Mas Depois Quando a gente Pôde se aproximar mais Da eliminatória E se apropriar um pouco mais do enredo Acho que você também mudou de opinião Assim como eu Não, quando eu vi O Júlio Eu falei para o Júlio Você falou Ouve ao vivo Aí você me fala Quando eu vi na eliminatória Opa, peraí A gente vê Quadra Todo mundo Abraçando esse samba E aí nessa gravação oficial Putz Aí para mim o samba cresceu demais Para mim Foi o samba que mais cresceu Em relação às eliminatórias E gravação oficial Foi esse samba do Rosas A participação da Mônica Ficou sensacional Ela veio com vocês Já na eliminatória A escola levou ela para cantar Royce do Cavaco Para mim Eu dispensei comentários Eu não falo do Royce Que para mim É o melhor Sacanagem Não vou nem falar muito do Royce E O que eu não gostei Vou falar O que eu não gostei Falei para o Júlio Tem gente que falou aqui Da introdução Eu achei Essa introdução Eu tomei um susto Na hora que eu vi Com as meninas Eu confesso Eu achei sensacional É a parte que eu Rodrigo Godoy Não gostei Mas o samba É um sambado Parabéns Júlio Gui, fala você Então O Gabriel estava comentando Há tempos atrás A questão da sinopse Da mancha Quando a gente vê Uma sinopse Bem trabalhada Porque aí vai de opinião Para opinião Eu particularmente Tive a oportunidade De ler a sinopse Do Rosas de Ouro Até Disponibilizada Na internet E o Osmak Me mostrou Nosso amigo Daniel Osmak Deve estar assistindo Abraço para o Osmak Beijo para o Osmak Ele também Me mostrou Depois que foi lançado Em enredo Quando a gente Se tem uma boa sinopse A gente consegue Trabalhar mais Em cima desse tema Até o Carnavalesco Até propriamente Lá dentro da sinopse Ele já Desenha alguns caminhos Que a gente pode Se apropriar mais Para seguir Foi isso que aconteceu No Da Mancha Verde Uma sinopse fantástica Que o Magu escreveu Uma bela sinopse E a sinopse Do Rosas de Ouro Para mim também Está junto Junto com a Da Mancha Verde Acho que da Mocidade Do Vévé Que foram as sinopses Que eu tive mais contato Entre as melhores E são sambas Que traz Em termos de letra Uma riqueza a mais Do enredo Sabe Uma coisa bem mais Trabalhada poeticamente Uma coisa mais Trabalhada poeticamente E dentro dessa característica Que o enredo tem Um enredo Contando a vida Do caminhoneiro Então ele já abre aqui Cantar o galo Despertar Então você já se imagina Como se você fosse Um caminhoneiro O que um caminhoneiro faz No seu dia a dia Os percalços As coisas que ele passa E tudo mais O que você está dando A galera comentando Do Matheus Estou me sentindo em casa Uma vergonha Depois internautas Comentem sobre o pé De Guilherme Cruz É uma vergonha Estou me sentindo em casa Aqui comentando Mas não vou perder O fio da meada O fio da meada Então O samba Ele conseguiu Aliar A poesia Trazer essa essência Do enredo Essa essência Que a gente consegue Identificar Do começo ao fim Aqui no enredo Com um cunho emotivo Também Que tem muito Esse enredo A emoção Traz muita Essa emoção E muito por conta Eu particularmente Acho muito Por conta da sinopse O nosso bem Trabalhado Ela é meio Caminho andado Para nós Compositores Para grandes sambas Então acho que É um grande samba É um samba Que sem dúvida Nenhuma E está aí entre O meu top 6 Do carnaval Sem dúvida Está aí Então vamos lá Acabando o Rosas de Ouro Vamos ver o comentário Da galera Eu ri também Uma hora Que eu lembrei Esses caras Que levaram Nas eliminatórias Um caminhoneiro Malucaço Chamado Plínio Grande Plínio Plínio O cara gabaritou O Rosas Ele chegou em todas As mulheres O Rosas de Ouro Maravilhoso Maravilhoso Plínio Se tiver Eu acho que não está E a gente pode falar Mas depois a gente Compartilha para ele E falando também Da participação Da Mônica Da Mônica Da belíssima Mônica Da Mônica Diga-se de passagem Engasgou aí Não, não Até por conta A gente está com As mulheres No mundo Do carnaval Cantoras Que estão aparecendo Agora Então acho que a Mônica E ela vai desfilar também Vai desfilar Está no time de canto Do Rosas de Ouro Fez uma participação Especial No CD Belíssima Gostei bastante E acho que tem tudo Para ser Mais uma mulher Assumir aí Um papel importante Num desfile Fazendo introdução Ou dando Aquele brilho a mais No carro de som Exatamente Aproveitando aqui A galera Gente A galera Está Está mandando mensagem Deixa eu ver aqui Quem falou do Rosas de Ouro É o Edinho Gente Que batucada do Rosas No meio do samba Mestre Rafa É igual vinho A cada ano Fica melhor No comando Dessa bateria É o Ítalo também Roseira sambão O Vitor Mandou Canta roseira O Matheus O Matheus Pedindo para o Gui Colocar a meia Importante Importante isso Deixa eu ver Quem mais mandou O Augusto Falou Eu não gostava Desse samba No começo Mas agora Curto demais O Tiago Gonçalves Gosto muito Desse samba E ele é Fidelíssimo A genial sinopse Do André Está no top 5 Para mim O Edinho Achava que o Royce Ia passar mal Cantando esse samba E ele me surpreendeu Tanto no CD Como ao vivo Na quadra É isso aí Sintonia Sasp O Claudio José Carvalho Está aqui Curtindo a gente Geleia Logela Camisa verde Branco Fanático Foi mestre Lá do camisa Junto com o Neno Com o mestre Neno Abraço E pô Aparece Vamos participar De um debate Com a gente E vamos mudar De escola Vamos para a próxima escola Encerrando A sexta-feira Vem a Tom Maior Com o enredo O Brasil de duas imperatrizes De Viena Para o mundo Carolina Josefa Leopoldina De Ramos Imperatriz Leopoldinense Carnavalesco Eu ia falar que é o Cebola Mas mudou O André Marins Solta o som aí Cassiano É Tom Trinta Tá querido Imperatriz Leopoldinense A nação Vermelho e Amarelo Hoje te exaltar O meu sonho de ser Vem a Tom Maior Vem a Tom Maior Essa paixão Imperatriz No seu coração É carnaval O meu sonho verdadeiro Sou Tom Maior Me orgulho de ser brasileiro Vem a Tom Maior Vem a Tom Maior Essa paixão Imperatriz É isso aí amigos Da Sintonia Sasp Do Facebook Sintonia A gente tá acostumado Com sintonia 22 horas e 30 minutos Encerrando a primeira noite O debate vai continuar Com sambas da segunda noite Tom Maior Compositores e Samba Vamos lá Compositores Tom Maior 2018 Maradona Amoz Turco Rafa do Cavaco José Ricardo Léo Reis E Celsinho Se Deus quiser Alguém vai pegar Conjuntivite Todo mundo na corrente Todo mundo na corrente De novo a gente falando Do samba Da parceria de Turco E pra começar Essa análise Eu já vou passar Pro Rica Que ele falou Esse eu vou falar Então gente Ricardo é contigo Que tema Que a Tom Maior escolheu Que tema Confesso que eu sou fã Quando as escolas Escolhem temas assim Imperatriz Leopoldina E Imperatriz Leopoldinense Pra quem não sabe Imperatriz Imperatriz Leopoldina Foi uma das mulheres Mais feias Que já chegaram Nesse Brasil Não é que mulher não Surpreendeu Dão Pedro I De tão feia que era Mas Era uma excelente mulher Foi uma das primeiras Líderes do Brasil Foi a mulher Que deu O pontapé inicial Pra independência Do Brasil E eu gosto muito De temas históricos Assim De temas que contam A história do Brasil Só que eu acho Que a sinopse Deixou muito a desejar Ela ficou falha Em alguns pontos Da história Da Imperatriz Ela não Ela foi muito Vaga Eu achei A história Da Imperatriz Ela é muito forte Imperatriz Pra quem não sabe Como eu já disse Ela foi uma das primeiras Governantes Que o Brasil teve Na época Que Dom Pedro Foi resolver Os probleminhas Que São Paulo Tava causando Pro país Ela assumiu Digamos O comando Da porra toda E ela Deu o pontapé Inicial Pra independência E agora Vamos falar Do samba É O professor de história É Ricardo É isso aí Chupa cacá Como esse samba Foi escrito Baseado na sinopse Lembrando que Tinha que dividir Entre a Imperatriz E a Imperatriz E a Imperatriz E o pontinense E eu acho que assim Eu confesso que eu li E relia Diversas vezes Essa sinopse Da Tom Maior Justamente por ser Um tema que me agrada E eu confesso Que eu fiquei muito chateado Porque eu torço Quando as escolas Escolhem temas assim Pra que seja Coisa forte E eu acho que Os compositores Foram muito felizes Em fazer o samba Que fizeram Com a sinopse Que eles tinham A minha crítica Não vai para o samba A minha crítica Vai para a sinopse Eu acho que Deixou um pouco A desejar Em relação a isso Por exemplo No refrão do meio Ele é bem claro O samba é bem claro Quando fala que Ela libertou a nação Porque realmente Foi ela que Libertou a nação A Imperatriz Leopoldina Só que a parte Que fala do chorou A senzala chorou Remata um pouquinho Como se fosse A gente estivesse falando Da escravidão E na verdade Nós não estamos falando Da escravidão Para quem não sabe A Imperatriz Porque ela era Um pouquinho feia Dom Pedro a traiu E isso fez com que Digamos Se fosse nos anos Atuais Ela teria entrado Em depressão E a Imperatriz Morreu muito nova Com 29 anos Essa parte Ela quer dizer isso Quer dizer que A parte pobre Do Brasil Ela ficou triste Com essa morte Ficou órfão Da mãe Na verdade Não com a morte Com a partida dela Para Portugal Porque ela voltou A Portugal E ela morreu lá E ela morreu lá E eu acho que Isso ficou um pouquinho Confuso Para quem não Entende a história Como um todo Simplesmente Baseado na sinopse E depois Quando conta Da Imperatriz Leopoldinense Que é a continuação Da Imperatriz Leopoldina Na cultura brasileira Com o Carnaval Do Rio de Janeiro Eu acho que o Samba É muito funcional O Samba é muito bom Desde que A sinopse Tivesse sido um pouquinho Mas bem trabalhada O Samba poderia ser Ainda melhor Júlio Castilho Tom Maior 2018 Para começar Eu sou torcedor Assumido da Imperatriz Leopoldinense E o que Sempre Me encantou Na Imperatriz Além da técnica É a Linha de Samba Enredo dela É uma escola Que se você for pegar De Sei lá De 90 para cá Num período De quase 30 anos Tem pouquíssimos Sambas ruins E isso sempre Me encantou Na Imperatriz Eu acho que É o que a gente disse É um Samba Que vai funcionar Para a escola Um Samba que Na minha visão Tem alguns trechos Um pouco simples demais Para falar De Imperatriz Leopoldina E de Imperatriz Leopoldinense É um refrão de cabeça Que particularmente Não me agrada O uso de expressões Que já foram muito usadas Como festejar Coroar Paixão Coração Sonho verdadeiro Mas É um caminho Que os compositores Escolheram E eles são Mais do que ninguém Especialistas Em Tão Maior Multicampeões Sim Terceiro Samba Seguido Terceiro Samba Seguido E não sei ao certo Mas se pegar os últimos 10 Devem ter perdido 1 ou 2 Exatamente Devem ter perdido 1 ou 2 Então conhecem A Tão Maior Como ninguém É um Samba Que particularmente Para mim Muito em função Do enredo Carece De um pouco De riqueza Em sua letra Mas deve funcionar Para a Tão Maior A gente está rindo aqui Porque o Augusto Gomes Escreveu Não existe mulher feia Existe mulher que não conhece O produto Jequiti É isso aí Manda o seu comentário Para a gente Guilherme Fala aí um pouco De Samba Então É um Samba Que acho que A escolha desse Samba Se deu muito Pelo horário de desfile Que a Tão Maior É a última Vai fechar Exato O desfile Então esse Samba É um Samba Que tem uma melodia Acho que a riqueza O requinte Que ele tem Melodicamente Dizendo Nesse teor De força De força Um Samba forte Ele deixa um pouco A desejar Como o Júlio disse Nas questões De letra Mas nada Que Que coloque em xeque Esse quesito Samba Enredo O legal Que eu gosto muito É quando você foge Do óbvio Nos caminhos Melódicos A seguir Um pouquinho Antes aqui Do refrão Do meio No Rio Eu pude ver O colorido Debrê Ele faz Uma jogadinha Melódica Que sai um pouco Dessa A gente pensa Que ele vai Para um lado É tipo Aquela surpresa Tipo aquela surpresa Então acho Bem bacana Isso E O que me estranhou Na sinopse Da Tão Maior Acho que eu tive Contato Não sei se tiveram mudanças Mas a primeira Que foi entregue Para os compositores Foi a questão Da mudança Da mudança Da imperatriz Da pessoa Para a escola de samba Para a escola de samba E achei que aqui No samba Ele resolveu muito bem Sim Que é nos trilhos de Ramos Tornei-me imortal É Nos trilhos de Ramos Tornei-me imortal Uma frase Que você resolve muito bem Uma coisa que Que não tinha me suado Uma passagem Que seria difícil De explicar Uma passagem Uma transição De personagem Que você vai mudar O personagem Por mais que esteja Falando da imperatriz Mas você acaba Mudando o personagem Então achei que ele Teve uma resolução Muito boa Para essa transição De personagem E acho que é Um ótimo samba Em termos Do horário Que a escola Vai desfilar Então acho que é Um ótimo samba Para a Tão Maior Fazer um belo desfile Gente A galera Está mandando bem Nos comentários Continuei assim O Matheus Matos Que é o nosso amigo Da Sassi Falou Eu quero ouvir A opinião Do Cassiano Sobre o samba Da Tão Maior Quer vir falar Cassiano Cassiano tem uma opinião Muito peculiar Quando se fala Em Tão Maior Você não quer vir falar Só não quer vir Então é isso aí Luciano Quer falar aí Do samba Da Tão Maior Sambaço Ah Luciano Falar que é sambaço Esse aí Ganhou entrada Em todas as escolas De samba Tipo aquelas notícias Isso Fala mais alto Que a galera Está falando Que você está falando É tipo aquelas notícias boas Né cara Que é programa de notícias boas Desculpa Os caras estão em tudo Que é faixa O Luciano Apresenta o bem estar Do samba Entendeu Ele é Carnaval é alegria Eu acho que não tem isso De apurar ou não É fato Que tem que escolher Um vencedor ou não Exatamente Carnaval é festa E eu acredito muito nisso E aproveitando aí a galera O Léo Santos Falou No samba Eu gostei Desde o começo Com a voz do Celsinho E agora na voz do Bruno Ribas Ficou espetacular O Edinho Dizendo Tom Maior Na minha opinião É um dos piores Sambas do Carnaval de São Paulo O Cadu Dizendo Esse samba Na voz do Bruno Ribas Ficou excelente Gostei desde as eliminatórias Rico em letra e melodia O Emerson Brás Emerson Saspiano Desde o começo Dizendo Um dos sambas Mais fracos do ano O Tiago Dizendo Que é um bom samba Refrão do meio É ótimo O Augusto Dizendo Que não tem mulher feia Elas não conhecem O produto de Ecti É sensacional O Eric Felipe Dizendo Samba da Tom Maior Me simpatizo muito Com a escola Esse samba é bom O samba da Tom Maior É bom E me simpatizo Muito com a escola O Vitor Reis Dizendo Esse samba da Tom Maior Na voz do Bruno Ribas É espetacular É isso aí Continue mandando A sua mensagem pra gente No Facebook Na live E vamos virar o dia Então Encerrou Os De Ciles De sexta-feira Tom Maior Encerra o primeiro dia No dia 10 de fevereiro Dia 11 Dia 9 Agora não me lembro 9 de fevereiro Então sexta-feira No dia 10 A primeira Ih Esse vai dar polêmica Que eu sei O primeiro escola Do sábado É a campeã Do grupo de acesso Esse ano X9 Paulistana Que vem com o enredo A voz do samba E a voz de Deus Depois da tempestade Vem a bonança Dá um play aí Cassiano Vai dar lan Um Quem planta A bonança Vai colher Quando a tempestade Passar É de aterriar O X9 Paulistana O X9 Paulistana É hora do chão Vamos lá Gente Quem canta Os males espanta Nessa festa Quem não dança Segura a criança Chegou o X9 O chão tremeu A voz do samba É a voz de Deus Pode acreditar É a voz de Deus Quem canta Os males espanta Nessa festa Quem não dança Segura a criança Vai dar pente Que lá vem Chegou o X O chão tremeu A voz do samba É a voz de Deus Pode acreditar É a voz de Deus É isso aí X9 Paulistana A primeira escola Do sábado Ela foi a campeã Do grupo de acesso Esse ano E aí Ela não participa Do sorteio E abre o sábado De carnaval Lembrando que estamos aí Ao vivo Debate carnaval Agora são 22 horas e 40 minutos E a gente está falando Do sambas O grupo especial Nosso primeiro debate O debate A gente vai tentar fazer Ainda um esse ano Do grupo de acesso A gente vai conversar Aqui para ver E a partir de janeiro Toda semana Até o carnaval Toda terça-feira Debate ao vivo Aqui no Facebook E também na sintonia Hoje infelizmente A sintonia A gente teve um problema De conexão E não conseguiu ligar As duas coisas Mas para a próxima Ela vai estar certa Porque tem gente Que não consegue Acompanhar Pelo Facebook E aí pode acompanhar Ouvindo pela sintonia Sintonia Que é 24 horas no ar Tocando samba Enredo O tempo todo É o maior acervo Do carnaval de São Paulo Julio Castilho Compositores do samba Da X9 Paulistana Vamos lá Vamos lá X9 Paulistana 2018 Compositores Jair Roberto Vaguinho Rafa SP Fabinho NT Marcelo Lepiani Salgado Vitor Fábio Blanco Nando E Fernandinho SP Posso começar Eu começaria Com isso Fala que é sua Godoy Matando o peito Fala que é sua X9 Paulistana Você viu Godoy O Gui é tão imperado Nesse lance de televisão Mudou o dia Ele mudou até o figurino É verdade Tirou a brisa Tirou o boné É verdade Você viu outro dia É outro dia Todo mundo aqui Calizou a roupa Eu queria mandar um beijo Para o meu professor O samba da X9 Ele vem com o tema Vem falando dos ditados populares E eu confesso Que é o samba Que eu menos gosto Na safra de 2018 Porque assim Eu acho que o samba Eu li a sinopse da X9 E eu acho que foi As frases Os ditos populares Foram jogados Não se cria uma história Na minha opinião Parece que está lá É uma frase Para rimar com outra Mas não tem ali O norte O samba Não está sendo explicado O que está falando O enredo de ponta a ponta São várias frases Estão sendo jogadas E eu acho que isso A melodia até me agrada De verdade Tem gente que não gosta Da melodia A melodia me agrada Darlan cantou super bem Na gravação Darlan também Numa evolução aí Constante Desde o Rosso de Ouro Acho que desde 2000 De 2013 para cá O Darlan evoluiu cada vez mais Mas eu confesso Que eu não gostei De samba Por isso Eu acho que ele Está uma letra muito jogada Eu não sei como o jurado Vai analisar Vai pegar a sinopse Vai ter que ser muito bem Amarrada Para esse julgamento Eu acho que é isso Guilherme Cruz Eu compartilho dessa mesma opinião Ter todas essas informações É claro que quanto mais informações tiver Quanto mais Narrar a história Mais rico vai ficar o samba Me causou essa estranheza Nas formas também Como esses ditos Esses ditados aqui Eles foram interligados no samba Acaba talvez suando Um pouco como uma colcha de retalhos Digo em termos de letra Em termos de construção De construção Da estrutura do samba Porque melodicamente Eles conseguiram resolver a parada Melodicamente você consegue resolver Você consegue dar uma cara Para uma frase Que talvez possa não ser muito bonita Mas que é uma melodia Que te agrada um pouco mais Então me causou um pouco de estranheza Essa interligação Acaba que em alguns momentos Parece um pouco jogada As frases As frases elas parecem um pouco jogadas Mas num contraponto Tem partes melódicas No samba que eu gosto muito E quero ressaltar aqui Ressaltar e ressaltar bastante A interpretação do Darlan Exatamente Essa interpretação do Darlan Acho que é um ponto muito forte Que a X9 tem hoje Que é o Darlan E ele consegue levar o samba No começo Eu não gostava Mas a gente acaba ouvindo E acaba se habituando um pouco mais Com o samba E o Darlan Ele vai ter uma importante função Nesse dissílio da X9 Paulo e samba Eu acho que junto com o Darlan O Darlan que Eu acho que Talvez se não fosse o Darlan O samba poderia ser muito mais questionado Do que está sendo hoje Mas outro ponto que também Ajudou muito esse samba Foi a bateria A bateria A pulsação A pulsação Eu sempre me confundo O nome de bateria O mestre Kito E o mestre Fábio Também eu acho que São dois fatores São dois fatores Que estão ajudando muito A esse samba O samba não cai Não é um samba que cai Aquele samba que você vai falar Puta esse samba já cai Não Um samba que está para frente o tempo todo Um samba que soa animado Mas a letra dele Em termos de melodia Não é um negócio que comprometa muito Assim não é um negócio que compromete A gente está Estou querendo dizer Mas dessa interligação Entre as frases Essas questões de frases Mas acho que é uma coisa Que vai ser muito bem compensada Com o Darlan E com esse casamento do Darlan Junto com a bateria JC Castilho É isso aí rapaziada X9 Paulistana Cara Vale aquela máxima Na minha opinião A partir de um grande enredo Surge um grande samba É um enredo que particularmente Não me agrada Exatamente porque Você não consegue visualizar muito bem Uma questão de início Meio e fim Desenvolvimento E eu acho que isso se reflete Na letra do samba São ditos populares Exaltados De forma sequencial E como compositor E como amante do carnaval Eu acho que fica confuso Para quem está ouvindo Fica confuso A compreensão também De quem está ouvindo Meu O que está falando o primeiro setor O que está falando o segundo Claro Você pega a sinopse Você consegue entender Mas é um samba Que acaba Dificultando um pouco A compreensão De quem Está ouvindo o samba Sem ter um conhecimento Profundo sobre o enredo E é o que o pessoal falou É complicado de entender Essa questão das frases Soltas Entendeu São ditos populares Um atrás do outro Com algum Conteúdo Que sai Ditos populares No meio do samba Mas Eu acho que é um samba Que realmente não figura Entre os melhores esse ano Ricardo Eu acho que vocês Já abrangeram tudo Que se pode falar desse samba O destaque É o Darlan O Darlan está cantando muito Ele conseguiu fazer Com que esse samba Ficasse mais ou menos Eu confesso que assim Eu não gosto Eu não gosto desse samba Eu não vou ser tão político Como vocês foram Me desculpe Assim Eu achei um monte Um catadão De ditos populares Colocaram em sequência E aí deram um tapa Ficou uma baita melodia Realmente a melodia é boa Só que Para mim é um catado De ditos populares Eu não entendi Aonde Lógico Dá para ver Que é o dom Da comunicação Que vai abrir o desfile Mas e depois Vai ser Quatro setores Falando de ditos populares Vai ser dividido Quem não leu a sinopse Como o Júlio está falando Não entende O que está sendo pedido E fora que tem outros termos Que não são ditados populares Que são expressões regionais Tipo Ora pois Não é um ditado popular É uma expressão Portuguesa De se falar Ora pois Então assim Eu acho que A X9 Não foi feliz Na escolha do samba Eu acho que deveria ter sido Uma sinopse Mais bem produzida Para poder ter um samba De melhor qualidade Assim torço muito Eu sou jurado Alô, 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 alô Alô, alô É difícil, né Então assim Na formação Na formatação De uma letra do Samirredo A sinopse conta muito, né É Puta A gente odeia Quando a gente fica Muito amarrado Numa sinopse Mas também Quando é muito aberta Muito jogada O compositor Tem uma certa dificuldade Tem uma certa dificuldade De entender Essa narrativa E O que me agrada De verdade Nesse samba É a melodia De verdade Que é muito agradável De se ouvir E porra O Darlan Está cantando muito Eu sou muito fã Desse cara De muito tempo E bora X9 A luta Vai ser feita Lá na avenida É isso E aí Vamos ver aqui O que a galera Está mandando Está mandando mensagem A gente vai ler aqui Deixa eu ver Quem está falando De X9 O Edinho Meu Deus O que esperar Do Silvio Da X9 Confesso Que estou com medo Desse de Silvio A X9 Tem o pior samba Do grupo especial Disparado Na opinião de Edinho Silva O William Nunes Dizendo Ah não O William Nunes Só marcando Os amigos Continuem marcando E compartilhando Os amigos O Thiago Dizendo Saudade De quando a X9 Fazia bons sambas Na voz do Royce Do Cavaco O Mery Galvão Dizendo também Que é o pior samba Da safra 2018 O Thiago O Thiago O Thiago Falando que a X9 Gostou do acesso Quer voltar Calma Samba Em rede É um quesito Só Lembrando que Samba É um quesito Os internautas São corneteiros demais Exatamente Vocês estão muito Maldosos Parabéns Tem que pegar O sabonete Do Godoy Para passar Um pouco Para passar Um pouquinho O Rica Falou que a gente Está sendo Político Oi O Rica Diz que a gente Está sendo político Mas a gente Em termos Disse a mesma coisa Que ele disse Só que de uma forma Pois é Tem um comentário Para a gente Serra a X9 Teve um comentário Interessante Aqui do Lucas Pinto Que foi o carnavalesco Que subiu a escola No grupo de acesso E hoje ele está na Nenê Não está na escola Ele disse Se a X9 Tivesse feito Uma analogia Entre ditos populares Com a situação atual Do país Teria sido Um enredo fabuloso Sem contar Que daria um grande samba Opinião de um carnavalesco Inclusive Se eu não me engano Me corrijam Se estiver errado Ele foi o carnavalesco Campeão da X9 Em 2000 No café Foi ele Conhece bem a escola E a gente falou Do samba de 93 A Grande Rio Se eu não me engano Era Lucas Pinto Carnavalesco Da Grande Rio Em 93 Então encerramos X9 Paulistana Vamos agora Para a segunda escola Do sábado Sábado vai ser um dia Que dia sábado A segunda escola A Império de Casa Verde Veio que o enredo O povo A nobreza real Que samba Solta esse samba Maravilhoso aí Cassiano Olha lá É o tigre É a selda É a revolução É o povo Massacrado Mundo de ilusão Manta azul Casa verde Um salve geral Tá zoado A zona norte A nobreza é real E o povo Como está Entre o amor E o fuzil É o quinto popular Somos soldados Filhos da ignorância Paz da esperança Mostra o que está por nós Dançamos Cantamos Rimos Mas não largamos A lança Obrigado Ed Rock Primeza Carlos Júnior Saúde Racionais E quem for contra Vai chorar É o tigre Guerreiro do Brasil Rapaz Barcelona do samba Alô nação imperiana Alô tigre O mundo te espera E aqui tem Em fogo deles Meu império é amor Tenha força pra vencer Tigre guerreiro não cansa Vai a luta de novo Teu sangue azul é a cara do canto Império é amor Tenha força pra vencer Tigre guerreiro não cansa Vai a luta de novo Teu sangue azul é a cara do povo É isso aí Império de Casa Verde Compositores Fala o nome desses maravilhosos compositores Vamos lá Compositores do Império 2018 Jairo Rosen Tiago Sucata Godoy Luciano Godoy Cláudio Matos Tavares André Valencio Rafael Tubino William Lima Miners E Vitor Alves A gente não se mete dessa vez É com vocês Júlio Começa aí Vamos lá Império de Casa Verde É aquele ditado A partir de um grande enredo Nasce um grande samba Eu acho que o Jorge conseguiu fazer um enredo muito bacana Que foge das características dele Como canavalesco nos últimos tempos É um enredo que vai retratar o povo como uma força motriz capaz de vencer Qualquer desafios aos desafios ao longo da história e dar um rumo diferente para o país Para a situação que seja Eu acho que é um samba enredo clássico Um samba enredo que na eliminatória teve rivais muito fortes à altura Um tá do lado Um tá do lado Foi uma final muito equilibrada Mas eu acho que a Império acertou na escolha desse samba É um samba que me agrada muito Principalmente a segunda parte dele Eu acho muito legal esse lance de colocar Sonhei um sonho e depois voltar com um sonho sonhei Entendeu? É uma parada simples Mas que tem amarração Tem estrutura Exatamente o que a gente falava que faltou no samba da X9 Eu acho que sobra nesse samba do Império É um samba que você consegue entender claramente A primeira parte mais histórica A segunda parte mais atual Falando do Brasil Mais contemporânea exatamente É um samba que você consegue entender claramente a proposta da escola Com um refrão mais leve Que vai embalar a escola muito bem E eu acho que a Império está bem servida assim de samba para o Carnaval 2018 Ricardo Pô, esse foi um... O microfone está aberto Está rolando Esse foi uma das finais que eu... Pode falar mal do samba É que a gente está aqui Estava lá fazendo a transmissão da Sintonia Sasp nessa final Já que metade da equipe estava concorrendo Então como metade estava concorrendo Eu estava lá palpitando junto com o Júlio A corneta cantou Cantou Os dois sambas Voltando ao que eu falei da Tom Maior O Império acertou no tema Eu acho que é um tema sensacional Só que diferente da Tom Maior Esse tema foi muito bem escrito A sinopse foi bem feita O Jorge teve a felicidade aí De desenvolver esse enredo de uma forma muito boa E isso foi que Teve samba que aí os caras estavam falando Que podia ser campeão Que caiu na semifinal E teve samba bom Que deixou de ir para a semifinal Eu já falei Eu não gosto de ficar ouvindo samba na eliminatória Porque você acaba pegando gosto por um samba Aí o samba cai Você acaba ficando comparando o samba que vai para a avenida Com o samba que caiu na eliminatória Então eu particularmente não gosto de ficar ouvindo samba de eliminatória Mas do Império eu ouvi alguns E eu acho que esse samba que o Império vai levar para a avenida Realmente teve a felicidade É um samba para cima É um samba gostoso de se ouvir É um samba forte, aguerrido Os compositores são meio feios assim São os compositores mais feios do Carnaval de São Paulo Que lata linda É só olhar a lata estragada dos tiozinhos Complicado Mas eles foram muito felizes Eu acho que a parceria que se formou para fazer esse samba Estavam inspirados É um samba forte, aguerrido E eu acho que o Tigre vai vir com muita força com esse samba Guilherme Manda um abraço antes Alô Morgante Um abraço, viu? O Sucata e o seu Morgante Estão na escuta? Devem estar Com certeza Muitas vezes a gente Tende a falar mais da parte melódica do samba Do que a parte de letra Em termos da poesia A poesia acaba ficando em segundo plano Mas se a gente for parar essa crítica social Que é o enredo da Império de Casa Verde para 2018 Ela é muito bem escrita De uma forma que você pode até se entender Sintetizar como se fosse uma carta Se fosse uma carta de nós que estamos já sofrendo cansados De toda a boba bandalheira Vou mandar para o Temer De todas as coisas ruins que vem acontecendo Então acho que vocês, compositores Que conseguiram retratar bem no samba todo esse sentimento Sentimento que já estava presente É a essência do enredo Então essa essência foi muito bem transmitida para o samba Então tem um refrão que é bem leve, bem solto Cara de Império de Casa Verde O refrão que tem ali nas primeiras duas linhas O refrão de cabeça é uma pergunta e resposta Então é uma coisa mais simples Uma coisa que funciona muito bem Então acho que esse samba tem tudo para funcionar muito bem Com essa essência desse enredo Que está sendo muito bem retratado Aqui no... Que foi muito bem retratado por vocês aí Meus amigos compositores É só para complementar, por favor, Godoy Eu acho que é um samba que é legal a gente dizer Que ele é coerente entre letra e melodia Por quê? A parte histórica do samba Dizemos a parte antiga Que fala de monarquia, revolução francesa Que é o primeiro trecho Não adianta você falar de um trecho histórico Com uma melodia alegre Com uma melodia muito alegre É o trecho mais denso da melodia E coerente E quando vai para a parte contemporânea É mais leve É um samba Isso que eu acho muito importante Quando você está fazendo um samba Igual, por exemplo, Fundo de Quintal Eu acho que não faz sentido Fazer um samba do Fundo de Quintal com a melodia densa É um grupo de pagode, é alegria Então esse samba... Traz o sentido, né? Ele tem esse sentido A gente tem que dar esse sentido Esse sentido para o público Para o público identificar Muitas vezes o que é o enredo E isso ele vai identificar pela melodia As pessoas dão muito mais importância Hoje em dia, eu acho, para uma melodia Do que para o que está escrito Verdade Do que para a letra É claro que uma letra bem formulada Juntamente com uma melodia Que consegue Enquadrar e passar Essa essência É mais do que meio O caminho andado Para o entendimento do enredo E uma coisa Para falar desse samba Uma particularidade É que esse samba foi feito Sem nenhum encontro presencial Foi todo pelo WhatsApp Eu que sou da velha geração Você não está entendendo Imagina o quanto O samba deve... É difícil entender isso Você fazer um samba Sem ter um encontro Para tomar cerveja Esse samba tem Compositor de São Paulo Compositor de Porto Alegre Do Rio e de Salvador Então a gente não tinha como Se encontrar Então a gente resolveu fazer Pelo Sensacional E aí o engraçado É que durante a disputa Eu não ouvi o samba Na quadra Na disputa Que eu estava em viagem O Luciano ficou sabendo Que o samba ganhou A tarde no domingo Fiquei sabendo A tarde eu estava voltando Fui visitar meu filho Que estava morando fora E tal E na noite da final Eu estava voando Então eu só cheguei aqui No meio da tarde Do domingo Aí tive a notícia Que tínhamos sido campeões Obrigado na ação imperiana E é isso Acho que Não tenho muito o que eu falar Do samba Vamos ver então O que a galera está falando Antes de a gente passar Para o próximo escola O Emerson Alves Franco Dizendo sambasso Já imagina o carro Dos Blackbuck Lá quebrando tudo 6 a 0 Quem mandou essa? Ítalo Antônio O Ítalo está mandando Várias boas Aqui ó Todos os sambas Da Império De Casa Verde Tem paixão Amor Já deu 9.8 Desde 2007 Com essa rima Pobremin Pobrinha Ô Ítalo Não entendi É só ler Travou Travou aí Peraí que deu uma travada Travou o que? O áudio Ou a transmissão? Vai lá Vai lá Dá uma olhada Mas o áudio deve estar rolando Eu acho que Se travou O áudio está rolando Se a galera está ouvindo Gente Se está ouvindo Simboliza aí pra gente Se inscreva Dá um like aí Dá um like Fala que está ouvindo Estou ouvindo Mas não estou Ah gente Foi que acabou a bateria Então quanto isso Eu vou até mudar O áudio segue O áudio segue O áudio segue Travou a imagem E o áudio Acho que ele continua O áudio segue Ao vivo E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Matheus Legenda Adriana Zanotto Um teste valendo Juntos, se Deus E também entra lá comentando as nossas lives E vai ser, né? E vai ser, né? E vai ser, meu amigo? E eu acho que foi bem bacana, eu acho que foi bem bacana, eu acho que foi bem bacana, eu acho que valeu a pena, eu acho que valeu a pena, desculpa alguma coisa aí que a gente não passou tanto sabonete e tal, mas eu acho que a ideia é exatamente essa, obrigado mais uma vez, tamo junto, até a próxima, se Deus quiser, se o patrão quiser. E aí, né? E aí, né? Transmissão de 녹 söylemeir, né? uma vez, fala pro pessoal aí, se quiser anunciar se quiser colaborar com a... Aproveite, é isso aí, agora é a hora Tem bastante espaço por aqui, ó podemos colocar o seu banner Tipo Serpa, tipo assim, entendeu? Apesar de não ser um custo tão alto, temos custo para manter essa toda estrutura e toda ajuda é bem-vinda, né? Exatamente, então, ó se você quiser, entra aí no departamento comercial da sua empresa, quer ter o seu anúncio no programa a sua marca na transmissão do Carnaval que a SASP transmite o Carnaval, vai transmitir os ensaios técnicos, entra em contato no comercial arroba sas.com.br passa pro seu chefe, entra em contato com o marketing da sua empresa, fala, ó, tem um site lá vamos dar uma força pros caras sas.com.br Agradeço a todo mundo que ficou até esse horário duas horas e pouco de programa desculpe aí, a gente se estendeu obrigado mesmo até semana que vem com o debate do acesso e aí em janeiro a gente volta depois da semana que vem depois o Cassiano já vai fazer o sobe-som, né? e depois que a gente depois da virada do ano a gente vai voltar até o Carnaval toda terça-feira um tema diferente e a gente vai anunciando conforme foi indo pro ar então valeu, obrigado até a próxima sintonia sas.com.br valeu aí, galera abraço valeu fui! é de laço e de nó de jibê ou jiló dessa vir cumprir a só soca e pira pira pora nossa senhor o o Obrigado.